What does the fox say? Fala galera do YouTube, hoje é mais um gameplay de Trackmania E continuando a nova miniserie do Trackmania Que mostra todas as pistas que eu criei Dessa vez a pista de número 5 E vamos lá Vamos ver o que é que vai dar 200 não, 250 Não pode ir Muito rápido não Ah não bicho Que sacanagem Comecei mal Vou tentar de novo Droga Já era pra eu ter chegado na pista virando Eu falei muito rápido não aquela hora aqui pra essa parte Mas o Raptor iria ajudar bastante Agora já foi melhor Agora já foi melhor Velocidade Foi 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 Não quero que saia roto não Pelo amor de Deus Ai ai Essa parte aqui pra é um saco Essa parte aqui pra é um saco Milagre não bate ele Sempre bate Nossa E aí Aqui se não cair em pé Direito Vou prestar atenção ai para depois vocês passarem a pista, porque essa aqui já é bem mais complicada que as anteriores. Como sempre sem sinalização vocês estão ferrados para descobrir a pista a menos que que vocês não vivem. Tchhehehe. Olá, olá. Fui, fui, fui. Batei, batei, não me esquece. Não, vai cissar. Ai. Estou apertando para frear para fazer drift, coisas que não se faz na tenda. Não preciso frear para fazer o drift, basta você virar o carro. Essa parte aqui vocês tem que ter que cuidar para não vir correndo que nem maluco, senão vai para fora da pista. Eu estava vendo lá as pistas anteriores, já tem vários downloads, mas não foram por causa do gameplay. E... Terminei. Então galera, essa foi a pista de hoje. Para quem gostou... Nossa, que péssimo que eu fui. Para quem gostou, baixa a pista ai, está no link da descrição. Ahn... Dá um like ai também. Inscreva-se no canal, para ajudar o canal. E... Veja um vídeo de outros jogos ai, outros vídeos da série também. Para ver as outras pistas. E... Por enquanto é só. Valeu, até a próxima ai. Falou, galera.